A presidência egípcia rejeitou implicitamente o ultimato lançado pelo exército ao chefe de Estado islamita. Em comunicado, o gabinete de Mohamed Morsi diz que a declaração das Forças Armadas contém sinais que podem provocar a confusão. Num sinal da ruptura no campo islamita, o partido salafista Al-Nur disse que vai pedir ao presidente que convoque eleições antecipadas para evitar uma guerra civil, distanciando-se claramente de Morsi. Ao mesmo tempo, a aliança de partidos islamitas que apoia Morsi, onde se inclui a Irmandade Mussulmana, mas não o Al-Nur, rejeitou o que considera ser uma instrumentalização do exército para concretizar um golpe de Estado. A coligação islamita apelou ao respeito da legitimidade constitucional do presidente eleito e confirmou o seu compromisso com a reconciliação nacional. Respondendo ao apelo da aliança, milhares de apoiantes de Mohamed Morsi voltaram a sair à rua para contrariar os protestos multitudinários da oposição. No Cairo, um manifestante para o Morsi diz que todos aqueles que se reuniram esta noite na Praça Rabah Al-Adawiyah são ignorados pelo Conselho Militar, que se fixa apenas no que se passa na Praça Tahrir. O exército contabilizou apenas 25 mil apoiantes do presidente nas ruas contra milhões de manifestantes anti-Morsi por todo o país. O correspondente da Euronews, Mohamed Sheikh Ibrahim, diz que na Praça Rabah Al-Adawiyah do Cairo defende-se a legitimidade de Morsi, mas todas as possibilidades estão em aberto face aos últimos desenvolvimentos no Egito. Morsi diz que na Praça Rabah Al-Adawiyah, diz que na Praça Rabah Al-Adawiyah do Cairo defende-se a legitimidade de Morsi,